Agora vem comigo que o assunto ficou sério. O assunto ficou sério. Nem na sexta-feira a gente tem paz, né? Nem na sexta-feira, que é um dia supostamente mais tranquilo, a gente tem paz. O balanço geral começa repercutindo uma ação policial deflagrada. Olha só! Isso aí não é no Rio de Janeiro, não. Não é em São Paulo, não. Não é numa capital, não. É aqui, em Governador Valadares. Eu estou falando da Operação Senhor das Armas. Segundo a Polícia Civil, trata-se de uma investigação relacionada ao crime de comércio ilegal de arma de fogo e munições. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco bairros de Governador Valadares e também na área rural da cidade de Itaiomi, no Vale do Rio Doce. Mais de 500 munições de vários calibres, ou seja, um arsenal. E a nossa equipe, claro, acompanhou essa operação e traz a reportagem pra gente. Várias viaturas movimentaram o trânsito na manhã desta sexta-feira em Governador Valadares. Os policiais civis também entraram em ação na cidade de Itaiomi. Repare a quantidade de materiais apreendidos. Foram 10 armas de fogo, mais de 500 munições de vários calibres, celular, balança de precisão, dinheiro e outros objetos. Todo esse material aqui foi apreendido em cinco bairros de Governador Valadares e em um distrito de Itaiomi. De acordo com a Polícia Civil, a Operação Senhor das Armas é um desdobramento das investigações que começaram no ano passado com a prisão de dois criminosos. A operação teve êxito em realizar a prisão de três pessoas em flagrante, sendo apreendidas no total de dez armas de fogo e muitas munições. Cerca de 500 munições foram apreendidas. No total, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Na operação, também houve prisões. A delegada informou que as investigações vão prosseguir. As investigações continuam, é um trabalho feito pela Polícia Civil e nós também contamos com o apoio da população. Caso tenham conhecimento também de outros delitos, podem estar procurando as unidades policiais. É um trabalho realizado em prol da sociedade. Todos os materiais foram encaminhados para a Delegacia Civil em Governador Valadares. Os envolvidos no crime de comércio ilegal de arma de fogo ficarão à disposição da Justiça. A gente vê a variedade com que esses indivíduos atuavam no comércio ilegal das armas de fogo. Foram conduzidos à Delegacia de Plantão para ser realizado flagrante e aí eles vão permanecer à disposição da Justiça. Você viu aí a quantidade de armas? 10 armas de fogo, 500 munições. Isso aqui em Governador Valadares e também na área rural de Itaiomi. Se a gente... Só numa operação só, hein? Num tapa só, a polícia apreendeu tudo isso aí que você está vendo. Se a gente for fazer um apanhado, se a gente for fazer um apanhado da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, a quantidade de armas de fogo, revólveres, espingardas, esses trabucos aí, ó, que a polícia apreende, é uma quantidade enorme. É uma quantidade enorme. E a gente fica pensando, né? Onde será que esses camaradas conseguem essas armas? Vem de fora. São várias as formas. A polícia sabe, a polícia investiga, a polícia vai na raiz do problema para estancar esse problema. O comércio ilegal de armas de fogo. Só hoje, hein? 500 munições. 10 armas de fogo. Na parte da manhã. De tarde, provavelmente à tarde, no MG Record, a gente vai noticiar outras operações policiais, onde vão ter mais armas de fogo apreendidas. Eu só sei de uma coisa. Quando a polícia tira de circulação armas de fogo, está evitando o quê? Crimes. Está evitando crimes, homicídios, tentativas de homicídios, feminicídios, extorsões e outros delitos que a lei proíbe. E outros delitos que a lei proíbe. Olha só a quantidade. 10 armas de fogo, 500 munições de vários calibres, dinheiro e outros objetos, né? É, e hoje é sexta-feira, hein? Não é fim de semana. Não é segunda-feira. O fim de semana a gente faz um apanhado, junta tudo e dá essa quantidade. Isso é só hoje. Só hoje, sexta-feira.